A CIDADE NO BRASIL Que é uma dada temperatura, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares elevados a determinados coeficientes. Então se eu pegar aqui de modo geral, uma reação A mais B, dando os meus produtos, eu quero achar a fórmula da velocidade, a expressão matemática que calcula a velocidade da reação. Então vamos supor que eu tenha 1 mol de A por litro e 1 mol de B por litro. E eu quero saber quando eu tenho 1 mol de A por litro e 1 mol de B por litro, qual vai ser a velocidade da reação nesse instante. Então como que eu calcularia isso, como que eu calcularia a velocidade da reação quando eu tenho essas concentrações, por exemplo, que eu disse. Então seria V, que seria de velocidade, igual a concentração de A vezes a concentração de B, isso elevado a α, A elevado a α e B elevado a β. O que significa isso? Significa que a velocidade da reação, ela depende das concentrações dos reagentes. Significa quanto maior a concentração de A e quanto maior a concentração de B, maior vai ser a velocidade da reação. Ô Gab, mas o que é esse α? O que é esse β? Também depende do que? Do choques, né? Também depende quantas moléculas de A tem que trombar com quantas de B, né? Então você vê que não depende só, isso não depende só das concentrações, né? Você, ah, mas duas moléculas de A tem que bater em uma de B, duas de B tem que bater em uma de A. Então essa dependência, né, você coloca na forma de coeficiente. Tá, só isso, basta? Não, né? Não basta. Também depende da temperatura, você concorda comigo? Então depende das perfis de contato, depende da pressão. Então pra isso a gente coloca o K, que é uma constante de proporcionalidade. Então se eu quero calcular a velocidade, né, se eu quero calcular a velocidade de uma reação, eu tenho que pegar a expressão da velocidade dessa reação, pego os valores que eu já tenho e substituo na reação. Olha só que legal, se eu quero saber a velocidade dessa reação A mais B, dando meus produtos, né, uma reação genérica, eu pego a concentração de A, coloco aqui, coloco a concentração de B, eu vou saber quanto que é α, quanto que é β, faço aqui as devidas substituições e encontro a velocidade. Então, a aula de hoje, eu quero que você entenda como encontrar esta expressão. A aula de hoje, a parte importante da aula de hoje é o quê? Ah, é calcular a velocidade. Não, não, não é calcular a velocidade. Por que calcular a velocidade? Basta você substituir valores aqui. A ideia da aula de hoje é você como encontrar a expressão. Por quê? Cada reação química vai ter a sua expressão. Cada reação química vai ter a sua lei da velocidade. Então, o pulo do gato hoje, o segredo hoje, é você saber encontrar a expressão da velocidade de cada uma das reações. Para isso, vamos ter que dar nome às coisas. Bom, a expressão ou lei da velocidade é a fórmula que calcula a velocidade da reação. Então, lei da velocidade ou expressão da velocidade é a fórmula que calcula a velocidade da reação. O K é a constante de velocidade, é uma constante de proporcionalidade obtida experimentalmente. Para cada reação, eu tenho um valor de K. E lembrando, quando eu mudo a temperatura, eu mudo o valor de K. Então, se eu pegar a mesma reação, a mesma reação com as mesmas concentrações de reagentes, mas numa temperatura maior, o K vai ser maior. Porque eu vou ter mais colisões efetivas, eu vou ter maior energia envolvida. Então, o K é maior. Então, a temperatura aumentou a temperatura, aumenta o K. Ou seja, a temperatura influencia no valor de K. Tá. A alfa e beta são os nossos coeficientes, tá? Só que a gente não vai chamar de coeficiente. A gente vai falar que são as ordens da reação em relação a cada reagente. Então, esse coeficiente aqui e esse aqui vai ser a ordem da reação em relação a cada reagente. Então, o segredo de hoje, a aula de hoje é o quê? A aula de hoje é o quê? É encontrar a expressão, a lei da velocidade da reação. Tá. Então, agora que você entendeu que a velocidade da reação, ela vai ser sempre V igual a K, que é uma constante de proporcionalidade que é obtida experimentalmente, nós vamos encontrar o valor de K? Vamos, desde que tenhamos dados para isso, porque nós estamos trabalhando de forma teórica. Aí, então, V vai ser igual a K, vezes a concentração dos reagentes, ao produto da concentração dos reagentes, elevada a determinados coeficientes. Tá, agora vamos estudar caso a caso. Então, vamos estudar caso a caso agora, nesse momento. Fica olhando que legal, ó. Reações elementárias. Quando eu falo a palavra reações elementares, significa o quê? Reações que ocorrem em uma única etapa. Ai, Gabiru, como é que eu vou saber se a reação é ou não elementar? Calma, calma. O texto do exercício tem que falar, não é verdade? Não dá para você falar, ó, Gabiru, tal reação é elementar, tal... Não dá. Então, tem que ser... Isso já é estudado. Então, existem reações que ocorrem em uma única etapa, e existem reações que ocorrem em mais de uma etapa. Boa. Então, vamos pegar aqui. Isso é a parte mais Master Blaster Advanced Plus O, 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 O importante, tá? Para reações elementares, os expoentes que aparecem na expressão da velocidade de uma reação elementar são os próprios coeficientes estequiométricos da reação. Eu não gosto da palavra decore. Então, memorize isso para sempre, tá bom? Então, toda vez que o exercício falar para você assim, ó, tal reação é elementar, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Olha só que legal. Olha só que legal. Eu falo assim, ó, exemplo. Por exemplo, considere a reação elementar abaixo. E eu tenho aqui a reação elementar. Vocês estão vendo? Bom, veja bem. Eu quero a expressão da velocidade. Eu quero a expressão da velocidade dessa reação. Então, vai ser V igual a concentração de H2 vezes a concentração de N2. Por que H2 e N2? Por que H2 e N2? Porque são os meus reagentes. Então, vai ser sempre a multiplicação. Tá? Só que aqui, ó, qual vai ser a ordem? Qual vai ser o coeficiente de H2? 3, por que, ó, o expoente 3 aqui aparece devido ao coeficiente 3 aqui. Ó, qual vai ser o expoente de N2? 1. Por que 1? Porque o coeficiente de N2 aqui é 1. Isso aqui, então, V é igual a K vezes a concentração de H2 elevado ao cubo vezes a concentração de N2 elevado à primeira. Então, você olhou esta expressão aqui que eu escrevi. Não olhou? Você está vendo ela. Sim. Então, essa expressão aqui, ela calcula a velocidade dessa reação. Essa reação, por ser elementar, os expoentes que aparecem aqui são os próprios coeficientes. Então, a ordem, né, o expoente vai ser chamado de ordem. A ordem de H2 é 3, ou seja, H2 é de terceira ordem, né, por que? O coeficiente dele aqui é 3. Ou a ordem de N2 é igual a 1, porque o seu coeficiente é 1. Então, toda a reação elementar, toda a reação elementar, toda a reação elementar, os expoentes que aparecem na expressão são os seus próprios coeficientes. São os seus próprios coeficientes. E aqui é a observação que eu já tinha dito, então, eu já deixei ela no slide quando começou. Para uma mesma reação, se mudarmos a temperatura, o valor de K altera. Se eu aumento a temperatura, aumenta K. Se eu diminuo a temperatura, diminui K. Beleza, gente? Então, lembra, para reações elementares, para reações elementares, você sempre vai pegar os coeficientes e usar na forma de expoentes. E os expoentes vão ser chamados de ordem. Vão ser chamados de ordem. Então, a ordem da reação em relação ao H2 é de terceira ordem. A ordem da reação em relação ao N2 é de primeira ordem. Vocês vão entender muito melhor no final da aula essa ideia de ordem. Então, para reações elementares, os expoentes são os seus próprios coeficientes. Até aqui, beleza? E a observação 1, mudou a temperatura, muda o K. Mudou a temperatura, muda o K. Beleza? Vamos para a observação 2 aqui. Observação 2. Antes de eu dar continuidade à matéria, eu preciso fazer uma segunda observação. Eu já tinha feito uma, a observação 1 foi questão da temperatura. Agora, eu vou falar sobre a observação 2. Para eu poder fazer isso, eu vou pedir que você considere a reação elementar abaixo. Então, eu tenho aqui 2A mais 1B dando produtos. Se eu falo para você assim, qual é a expressão, qual é a lei da velocidade disso? Você vai falar que V é igual à concentração de A elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque aqui é 2, o seu coeficiente é 2. Então, aqui o seu expoente vai ser 2. Isso aqui vezes K. Você fala, e agora? Gabiru, acho que você errou, porque está faltando o B aqui. Está faltando vezes a concentração de B. Repare em um detalhe, né, gente? Quando você faz a expressão da velocidade, você usa a concentração dos reagentes, certo? Eu falei isso na primeira parte da aula, né? No primeiro momento da aula, eu falei que V é igual a K vezes as concentrações molares. Estava escrito lá no primeiro slide, né? Concentrações molares, ou seja, mol por litro. Só que, reparem só, A, o reagente A, ele é aquoso. O reagente B, ele é sólido. Dá para calcular a concentração de um sólido, né? Esse é o problema. Não dá, né? A concentração de um sólido, ela é constante. A concentração de um sólido não varia com o decorrer da reação. Então, nesse momento, sólidos não entram nesta expressão da velocidade. Vocês que já estudaram essa parte, né? Para quem ainda nunca viu, vai ver daqui a pouco, né? Um tal de K do constante do equilíbrio iônico, né? Ou do equilíbrio molar, tanto faz, né? Constantes de equilíbrio K, né? Que todo mundo fala KC, KA, né? KP, KB, KI, né? E aí, quando você estuda, né? Quando você estuda as constantes, né? Que é a constante de equilíbrio iônico, que é o KI, constante de equilíbrio molar, que é o KC, constante de equilíbrio em relação à pressão, que é o KP, né? Em todas as constantes, não interessa de qual tipo, o sólido nunca entra. Você fala, é verdade, o sólido nunca entra. Só que todo mundo esquece que aquelas constantes, né? Constante de equilíbrio KC, né? Ela vem das velocidades, né? Você consegue chegar na fórmula da constante pelas fórmulas das velocidades das reações direta e inversa, né? E todo mundo lembra lá no equilíbrio que o sólido não entra. Mas, aqui o pessoal esquece. E você não pode esquecer. Então, sempre que você tem sólido, o sólido não entra na expressão da velocidade. E por que que ele não entra, né? Ele não entra porque a sua concentração não varia. Pra você entender melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Qual seria a concentração molar, né? De alguma coisa? Seria o número de mols, né? Por exemplo, concentração de B, né? Concentração de B que eu vou representar aqui. Essa aqui é a representação da concentração molar de B. Vai ser o número de mols de B dividido pelo volume da solução, né? Número de mols dividido pelo volume da solução. Só que um sólido não ocupa o volume da solução. Ele tem o seu volume próprio. Já pararam de pensar nisso? Porque, por exemplo, se você tivesse um recipiente com água, joga algo solúvel na água. Por exemplo, o rácido clorídrico. O HCl vai ionizar, formar H mais Cl menos, vai formar uma mistura homogênea ali. Então, vai ter o volume da solução. Não é assim que a gente aprende? Só que quando você joga um sólido, ele não ocupa o volume todo. Não. Ele tem o volume próprio dele. Mas vamos supor que eu faça assim, ó. Número de mols de B dividido pelo seu volume. Afinal de contas, ele não ocupou o volume da solução. Então, ele vai ter o volume dele próprio. Você vai falar, é. Vamos supor que... Vamos extrapolar uma ideia aqui. Vamos tentar fazer isso daqui, ó. Vamos supor que seja assim. Isso está errado. Porque concentração molar é número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Né? Volume da solução. E aqui eu estou colocando o volume próprio de B. Eu estou fazendo aqui um... Estou tentando extrapolar a ideia para você entender onde eu quero chegar. Né? Então, vamos supor que você, erroneamente, tenha feito isso. Número de mols de B dividido pelo seu volume. Que não é. Porque concentração molar é número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. O volume total da solução. Mas vamos supor isso. Então, olha só. Eu tenho aqui o recipiente, a minha solução. Você está vendo que tem esse volume todo. Mas o meu B, o meu sólido, tem esse volume aqui. Eu deixei em destaque. Se eu fosse calcular a concentração disso, seria número de mols de B dividido pelo seu volume. Tá? Estou extrapolando a ideia. Isso aqui, concentração molar, não é essa fórmula. Eu estou extrapolando para você ver onde eu quero chegar. Vamos supor que na reação eu usei metade dessa massa. Ou seja, eu usei metade desse sólido. Se eu usei metade, vamos supor que eu usei metade do número de mols. Metade do número de mols disso. Se eu usei metade do número de mols disso, eu usei metade do sólido. Se eu usei metade do sólido, eu vou ter metade do seu volume. Ou seja, a concentração dele continua sendo exatamente a do começo. Isso aqui é uma extrapolação. É lógico, né? Que você... Eu estou exagerando aqui a química, mas é só para você entender que quando você usa um sólido, o sólido ele diminui quando você usa ele. Se ele diminui, ele diminui o volume proporcionalmente. Se ele diminui o volume, a concentração dele vai ser sempre a mesma. Isso, eu estou querendo mostrar para você que, nesse momento, quando você tem uma reação e tem a envolvimento de um sólido na reação, você não pode falar em concentração mol por litro. Isso aqui é um caso... Sim, é um caso como eu diria para vocês. É um caso hipotético. Então, o que eu estou querendo mostrar para você é que quando você tem uma reação, você vai colocar a expressão da velocidade, V igual a K, vezes a concentração molar do reagente. Não tem como você colocar um sólido. Isso aqui é a prova do absurdo. Por quê? Concentração molar é número de mols pelo volume da solução. E aqui eu não tenho o volume da solução. Eu tenho o volume do próprio sólido. Então, eu estou tentando mostrar o absurdo que é você tentar colocar a concentração mol por litro de um sólido. Vocês entenderam? Então, sempre que você tem uma expressão V igual a K, vezes a concentração de um dos reagentes elevado a sua ordem, você jamais coloca sólido. Você não coloque os sólidos. Ah, mas eu ponho gases? Gases eu posso pôr. Concorda? Porque o gás ocupa o volume do recipiente. Então, se eu tenho uma reação gasosa, se eu tenho uma reação gasosa, ele ocupa o volume todo do recipiente. Então, eu consigo calcular mol por litro. Se eu tenho uma solução aquosa, eu consigo calcular mol por litro. Agora, se eu tenho uma solução aquosa ou uma solução gasosa onde tem a participação de um sólido, como é que eu vou calcular mol por litro? Não tem como. Então, nesse exato instante, nesse exato instante, você vê que sólidos não entram na expressão. Eu vou passar agora para reações não elementares, mas isso também é válido para reações não elementares. Na verdade, essa observação 2 é válido para sempre. Então, sólidos não entram na expressão da velocidade. Tá bom? Agora, eu dei essa observação agora dentro das reações elementares porque estou logo no começo. Tá bom? Estou logo no começo. Mas, mas, é importante você entender que isso também vai ser válido para reações não elementares. Tá bom? Eu vou começar reações não elementares, porém, isso é válido para reações elementares e não elementares. O que é válido? Que sólidos não entram. Tá bom? Falado isso, dito isso, vamos lá. O que são reações não elementares? Bom, se reações elementares são reações que ocorrem em uma única etapa, as reações não elementares, elas ocorrem em duas ou mais etapas. Isso é meio lógico, né? Então, nesse momento, por exemplo, para você entender uma coisa, é legal você entender isso aqui. Uma reação não elementar só tem aquela etapa. Acabou. A reação não elementar, como ela ocorre em duas ou mais, três, quatro, cinco etapas, você sempre que tem etapas, o que a gente aprendeu a fazer em lei de Réas, em cálculo estequiométrico, com reações sucessivas? Quando você tem etapas, você soma as etapas. E aí, quando você soma as etapas, você chega na global. Só que a global é a somatória das etapas. Só que a velocidade dessa global, ela vai ser sempre, 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 determinada pela etapa lenta. Isso é a coisa mais importante. Ô, Gab, mas tem três etapas. Como que eu sei qual é a lenta? Não tem como você saber como eu saber. Isso é experimental. Então, quando você está fazendo o exercício, o exercício tem que falar, ó, tal etapa é a lenta. Ou o exercício fala assim, ó, a velocidade da global foi determinada pela etapa tal. E aí, você sabe, então, que a etapa tal é a etapa lenta. Por quê? A velocidade da reação global sempre, sempre vai ser determinada pela lenta. Ou seja, a expressão da velocidade, nós iremos extrair da etapa lenta. Professor, está difícil. Explica melhor isso. Para explicar melhor, eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho essas duas reações químicas, essas duas etapas. E você repara bem aqui, ó. H2 mais 2NO, formando N2O mais água. Fechou. Aí, o H2 reage com N2O. Então, o H2 restante, né, vai reagir com N2O, que foi formado na primeira etapa, e vai dar origem em N2 e água. Você fala, tudo bem. Eu falo assim, ó, some essas duas reações. Você fala, é fácil, Gab, eu corto N2O com N2O, porque aparece em lados opostos, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu produzi, depois eu consumi, eu posso cortar, como se ele não existisse. É o intermediário. Você produz e consome, corta, já era. Então, a global vai ser aqui, ó. 2, H2, mais 2NO, dando N2 mais A. Tranquilo. Eu quero a expressão dessa velocidade da global. Eu quero a velocidade da reação global. Só que a velocidade da global, ela é, na verdade, determinada pela etapa lenta. E qual vai ser a lenta? Qual vai ser a lenta? A etapa 1 ou a etapa 2? O exercício tem que falar, ó, tal etapa é a lenta. Então, aqui, como eu estou dando aula, e eu já estudei essa reação previamente, para poder dar de exemplo, eu falo, ó, a etapa 1 é lenta. Gab, é sempre a primeira etapa que é lenta? Não. Às vezes, você tem três etapas, e a do meio é lenta, ou a última é lenta. Quem fala que é a lenta é o exercício, porque isso é estudado em laboratório. Isso é experimental. Então, nesse exato momento, a etapa lenta é ela que determina. Por que a etapa lenta é que determina? Por que uma etapa é lenta? Vamos pensar assim. Porque ela tem uma energia de ativação muito grande. Aquele que tem energia de ativação maior é a mais lenta. Então, se eu quero, se eu quero, se eu desejo a expressão da velocidade da global, eu não vou olhar para a global, eu vou olhar para a lenta. Ah, mas eu quero a velocidade da global. Tá bom, eu vou olhar para a lenta, que no caso do meu exemplo, é a etapa 1, tá? Então, nesse exato momento, vamos lá, eu quero a expressão da velocidade da global. Tá, mas a global é definida pela qual? Pela etapa lenta, como eu já disse. Então, a etapa lenta, ela define a global, a velocidade da global. Então, vai ser V igual. A concentração de H2... Ah, mas H2 está na global. Tudo bem, mas eu estou vendo o H2 da etapa lenta. Então, concentração mol por litro de H2 vezes a concentração de NO. Ah, mas NO está na global. Tudo bem, mas eu estou olhando esse NO aqui. Tá, então agora repare no detalhe. H2 vai ser elevado a quanto? H2 vai ser elevado a quanto? Ó, que número que está aqui como coeficiente estequiométrico? ó, eu estou colocando e tirando para você ver bem aqui, eu dando bastante ênfase, ó, 1. Então, aqui vai ser elevado a 1, tá? Olha só, qual é o coeficiente estequiométrico aqui do NO? 2, até deixei ele em vermelho para você ver. Então, aqui vai ser elevado a quanto? A2. Isso tudo, né, concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de NO elevado a 2, tudo isso vezes K, que é a constante de proporcionalidade, a constante da velocidade. Então, você olhando para isso, né, você vê que a expressão da velocidade da reação global, eu quero calcular a velocidade da global. eu extraí, eu extraí da etapa lenta, eu extraí da etapa lenta. Olhem só, eu usei os coeficientes estequiométricos da etapa lenta para colocar aqui na forma de coeficientes, né? Então, não adianta você assistir essa aula achando que eu errei, que aqui deveria ser 2, porque na global é 2. não, porque a expressão da velocidade, né, a lei da velocidade, você extrai sempre da etapa lenta, porque é a etapa lenta que determina a velocidade da global. Até aqui, tranquilo, meus amores, está dando para entender? Beleza? Então, bora lá. Então, agora, eu quero determinar a expressão, a lei da velocidade, uma reação. Você fala, tá, a reação é elementar ou não elementar? Aí está o problema. Eu não sei. Eu tenho essa reação, onde mostra que 3A mais 2B forma A3B2. Essa reação aqui pode ser uma global, ou seja, eu quero dizer com isso, né, pode ser que seja resultado da somatória de várias etapas, então, eu teria que saber a etapa lenta para descobrir a expressão da velocidade. Ou, ela pode ser já a etapa lenta, pode ser uma reação elementar. Quando você tem a reação elementar, você já considera que a reação elementar é como se fosse a lenta, então, a reação elementar, você sabe que a expressão da velocidade, você já extrai diretamente dela, né? Então, aqui eu não sei se ela é elementar ou não elementar, porque se ela for uma reação elementar, isso aqui é o resultado da somatória das etapas, ou seja, isso seria a global. Se ela é elementar, ela mesmo determina a sua velocidade, então, bastaria eu colocar V é igual a K vezes a concentração de A elevado ao cubo vezes a concentração de B elevado ao quadrado, se for elementar. Mas, se não for, e aí? Como é que eu faço para achar a expressão da velocidade? Porque, se não for elementar, isso aqui é uma global, aí eu quero descobrir a expressão da velocidade dessa reação. Como que eu vou conseguir fazer isso, se eu não sei nem se ela é ou não elementar? Você fala, vixi, agora sim, hein? Existem diversos, inúmeros exercícios que pedem isso para vocês. E aí, como que você se vira? Só que nesses exercícios, nesses casos, eles dão o quê? Eles dão experimentos. Eles mostram, conforme você vai variando a concentração do reagente, a velocidade vai variando de tal maneira. Então, eles dão experimentos. Então, por exemplo, vamos supor que ele fale assim, tem experiência, aqui 1, onde a concentração de A é 1 mol por litro, a concentração de B é de 1 mol por litro, e a velocidade é 2 mol por litro segundo. Estou chutando números aqui para ficar fácil. No experimento 2, eu dobrei a concentração de A, mas eu mantive de B, e eu vejo que a velocidade foi para 8 mols por litro segundo. E agora, eu quero, no experimento 3, eu quero manter a concentração de A igual à da primeira, repara, 1 mol e 1 mol, só que aí eu dobro a concentração de B em relação à segunda, está vendo? E eu vejo que a velocidade foi para 4 mols por litro segundo. Eu falo, então, com esses dados em mãos, vocês aí conseguiriam encontrar a expressão, a lei da velocidade, a formulinha? Você fala, nossa, Gabi, como é que eu vou me virar, né? É isso que é, agora, o foco da aula nesse momento. Eu preciso que você entenda isso nesse instante. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho os experimentos, eu tenho os experimentos, né? E eu tenho aqui um problema, eu tenho uma situação, um problema, eu quero a expressão da velocidade. Bom, para isso, vamos fazer o seguinte, eu vou comparar o experimento 1 com o experimento 2. Por que que eu vou comparar o experimento 1 com o 2? Veja bem, repare num detalhe, quando você compara o experimento 1 com o 2, você tem uma situação, a concentração de B, ela não mudou, vocês estão vendo? O experimento 1 para o 2, a concentração de B se manteve constante, mas a concentração de A dobrou, e quando isso foi alterado, quando a concentração de A foi alterada, a velocidade se alterou. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero descobrir se A é elevado a 1, se é elevado a 2, se é elevado a 3, ou seja, eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir a ordem de A. Por que? A expressão da velocidade vai ser, né, V igual a concentração dos reagentes elevado a certos expoentes, né, tá, esses expoentes que são chamados de ordens, né, eu quero saber se A é 3, se A é 2, se A é 1, como é que eu vou fazer? Então, para eu descobrir, né, para eu descobrir como que vai ser a expressão da minha velocidade, a ordem, a ordem, não, a lei da minha velocidade, né, e no caso, a ordem de A, eu vou fazer o seguinte, olhem só, reparem no detalhe, essa parte é interessante, se eu quero saber, se eu quero saber como que A influencia na velocidade, eu tenho que manter B constante. Então, se eu quero saber como A influencia, porque sabendo como A influencia, eu sei a ordem de A. Então, eu vou fazer o seguinte, reparem no detalhe, reparem aqui, eu vejo que aqui dobra, aqui se mantém constante, a velocidade se altera. Então, sempre que você quer descobrir a ordem, o expoente de um dos reagentes, você tem que pegar uma situação em que o outro reagente se mantenha constante de um experimento de um para o outro, porque assim você vê a influência somente daquele reagente que você quer estudar. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero saber a influência de A na velocidade, eu quero saber a influência de A na velocidade. então, eu mantenho a concentração de B constante pelos dados da tabela e pelos dados da tabela a concentração de B se manteve constante do experimento 1 para o 2. Então, eu vou colocar assim, V é igual a K vezes a concentração de A elevado a X, eu quero descobrir esse X, vezes a concentração de B elevado a Y, eu também quero descobrir esse Y, só que por hora eu vou descobrir o X, porque se B se manteve constante, você vai ver que eu vou fazer uma jogada matemática onde eu vou acabar cancelando as concentrações de B e assim eu acho quanto vale o X. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero descobrir como A influencia na velocidade, então eu vou comparar o experimento 1 com o experimento 2. Para isso, quando você compara algo, você divide, eu quero saber quantas vezes eu sou mais pesado, vamos dizer assim, quantas vezes a minha massa é maior que a de outra pessoa, então eu vou pegar a minha massa e dividir pela da outra pessoa, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, moçada, veja bem, qual é a velocidade no experimento 1? É 2 mol por litro segundo, então eu vou substituir, velocidade 2 é igual a K, K, ah, mas quanto vale o K? O K é experimental e por enquanto a gente não está pensando em calcular o K, tá? Vez a concentração de A no primeiro experimento elevado a X, qual a concentração de A no primeiro experimento? 1 mol por litro, tá? Vez a concentração de B no primeiro experimento elevado a Y, qual a concentração de B? 1 mol por litro. Faço a mesma coisa para cá, esse é o experimento 1, pego aqui, velocidade no experimento 2, 8 mol por litro segundo, substituo, isso é igual a K, concentração de A no segundo experimento, 2 elevado a X, vezes a concentração de B no segundo experimento, 1 elevado a Y, isso é o experimento 2. eu vou pegar isso e vou dividir um pelo outro. Quando você divide o experimento 1 pelo experimento 2, você tem isso daqui, você tem esta expressão, você fala, é, você simplesmente pegou a expressão da velocidade que você tinha substituído e fez a divisão. É, só que olha que legal, olha que legal, quem que você pode cortar? Ah, você pode cortar 1 elevado a Y com 1 elevado a Y, você fala lógico, né? Tá, porque independente se Y aqui vale 1 ou 2, aqui vai valer 1 ou 2, o valor é o mesmo, né? Y vale aqui, então eu posso cortar 1 elevado a Y, 1 elevado a Y, tá? Quem mais eu posso cortar? O K, porque o K é sempre o mesmo desde que você mantém a temperatura. Quando você vai fazer isso, o que que você faz? Você mantém a temperatura constante, porque se você quer descobrir a influência de A, porque descobrindo a influência de A, você descobre a sua ordem, seu expoente, você tem que manter a temperatura constante, porque se você mudar a temperatura, o K muda, então você mantém a temperatura constante. Como a temperatura é constante, o K não mudou, eu corto o K com K. O que que eu tenho? 8 dividido por 2 é igual a 1 elevado a X dividido por 2 elevado a X. Como você pode melhorar isso? Como que você pode melhorar isso? Bom, você dividir aqui 2 por 8 é a mesma coisa que falar 1 dividido por 4. Vocês concordam? 1 quarto. E 1 quarto vai ser igual 1 elevado a X dividido por 2 elevado a X, você pode falar que na verdade é 1 sobre 2, tudo isso elevado a X. Bom, olhando para esta contica, vamos dizer assim, meus amores, quanto vale X? 1 dividido por 2 elevado a X é igual a 1 quarto. Então, X vale quanto? X vale 2. Opa, 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 meus amores. Então, eu já sei que vai ser V é igual a K vezes A elevado ao quadrado. mais Gab, lá no começo o A era 3A mais B lá, tanto de B formando os produtos. Pera, pera, pera. Por que que aqui não é 3? Então, se aqui está diferente, se isso aqui já está diferente dos coeficientes, se esse 2 aqui é diferente do coeficiente de A na reação, você já conclui que aquela reação não é elementar. Se já está diferente aqui, já não é elementar. Ai, Gab, se aqui fosse 3, aí eu ia ter que ver se o expoente de B é igual ao coeficiente de B na reação. Se ambos forem iguais, aí a reação é elementar. Mas se pelo menos um já for diferente, você já sabe que aquela reação não é elementar. Então, então, nesse momento, né, eu tenho que continuar aqui, eu vejo que aqui é diferente, mesmo que fosse igual, eu teria que continuar para achar agora o expoente de B. Eu tenho que achar o expoente de B. Então, nesse exato momento, eu só encontrei o expoente de A e já vi, e já vi que o expoente de A, que é igual a 2, é diferente do seu coeficiente da reação. Então, aqui já consegui concluir que aquela reação não é elementar, né, porque reações elementares, os expoentes são iguais aos coeficientes, né. Então, nesse momento, agora eu quero descobrir Y, ou seja, eu quero descobrir o expoente de B, ou seja, eu quero descobrir, né, a ordem de B. Então, para isso, eu vou comparar o experimento 1 com 3. Ah, mas, primeiro você compara 1 com o 2, agora você compara 1 com o 3, e por que você não comparou o 2 com o 3? São as perguntas clássicas, né, cada caso é um caso, tá, cada caso é um caso, só que aqui, repare, por que eu estou comparando o 1 com o 3? Porque eu quero descobrir a influência de B na velocidade. Para você descobrir a influência de um reagente, você tem que variar o reagente que você quer descobrir a influência na velocidade, e o outro reagente você tem que manter constante. E eu vejo que pelos dados fornecidos, A é igual só no experimento 1 e no experimento 3, porque no experimento 1 e no experimento 3 a concentração de A é de 1 mol por litro. E no experimento 1, para o experimento 3, a concentração mudou de B. Então, eu falo assim, eu quero descobrir a influência de B. Então, eu vejo aonde que B muda, do experimento para qual experimento B muda, e em qual experimento a concentração de A se mantém constante. Então, eu reparei que tanto no 1 quanto no 3, a concentração de A era a mesma. E, nesse experimento 1 para 3, a concentração de B mudou e a velocidade mudou. Então, eu falei assim, opa, 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 eu posso estudar a influência de B comparando o experimento 1 com o 3. Então, nesse momento, eu sei que B é igual a K vezes a concentração de A elevado a X, você já sabe quanto vale X, vale 2, vezes a concentração, tudo isso, quando eu falo concentração em mol por litro, concentração de B elevado a Y. Tá, então, vamos fazer o seguinte, no experimento 1, eu tenho que a velocidade é igual a 2, é igual a K, vezes a concentração de A é 1 elevado a X, você já sabe que o X vale 2, tá, vezes a concentração de B no experimento 1, que é 1 elevado a Y, tá bom? E aí, eu venho e faço o mesmo para o experimento 3, ó, concentração de A no experimento 3 é igual a 1 elevado a X, concentração de B no experimento 3 é 2 elevado a Y, no caso, porque eu quero descobrir, isso vezes K, né, e é igual a velocidade no experimento 3, que é igual a 4. Eu vou dividir um pelo outro novamente outra vez, então, eu divido um pelo 3. Ao dividir um pelo 3, você fala assim, opa, 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 quem que eu posso cortar, meus amores? Eu posso cortar 1 elevado a X dividido por 1 elevado a X. Ah, eu sei quanto vale X, X vale 2, maravilha, 1 elevado ao quadrado dividido por 1 elevado ao quadrado, opa, 1 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado, 1, né, corta, corta, maravilha, tranquilo, igual em cima, igual embaixo, corta. Quem mais eu posso cortar? Ah, eu posso cortar o K, porque se a temperatura é constante, o K é igual, então, corta o K. O que que me sobrou? Sobrou 2 dividido por 4 é igual a 1 elevado a Y dividido por 2 elevado a Y. Tá. Isso aqui dá pra melhorar, 2 dividido por 4 é a mesma coisa que eu falar meio. Isso aqui também dá pra melhorar, porque eu posso falar que isso aqui vai ser 1 dividido por 2, tudo isso elevado a Y. Você fala, é, ou seja, quanto dá Y? Olha só, Y dá 1. Então, reparem, reparem, essa parte é a parte mais legal que eu acho. A expressão da velocidade vai ser qual? V é igual a K vezes concentração de A elevado ao quadrado vezes a concentração de B elevado a 1. Ô, Gabi, mas aqui é 3 e aqui é 2. Tá. Então, se esses expoentes aqui são diferentes dos coeficientes, você já grita em alto e bom tom. Esta reação aqui, ela não é a elementar. Ela é uma reação não elementar. e isso é uma reação global. E, com certeza, a etapa lenta vai ser 2A mais 1B formando alguma outra coisa, que durante a somatória das etapas eu cheguei nessa global. E se aqui fosse 3 e aqui fosse 2, aí eu poderia falar, a reação é elementar. Tá bom? Então, nesse exato momento, nesse exato momento, o que eu vou falar com vocês? Vocês acabaram de descobrir a expressão da velocidade usando dados experimentais. Nós fizemos contas, nós fizemos tudo isso. Tá. Só que esse método é o método correto. É o método que você pode fazer tanto numa primeira fase quanto numa segunda fase. Correto. Beleza. Só que existe uma outra maneira que também é correta. Só que ela é mais rápida. É o método mais intuitivo. É o método, assim, mais prático. Qual método seria esse? Veja bem. Eu vou explicar pra você como você pode encontrar a expressão da velocidade de uma forma mais rápida, mais assim. Uou! Rápido! Veja bem. Presta atenção. Eu vou falar assim, ó. V é igual a K vezes A elevado a X vezes B elevado a Y. Ah, eu sei quanto vale X, quanto vale Y. Tá. Vamos supor que você não saiba, tá? Vamos supor que você não saiba. Você está na primeira fase, tem 3 minutos praticamente pra fazer a questão, está morrendo de pressa. Como que você pode resolver isso? Vamos fazer assim, ó. devagar, olha o que eu vou fazer. Repare em quais experiências, em quais experimentos, a concentração de um reagente varia e de outro mantém constante. Fala, ó. Do experimento 1 pro experimento 2, a concentração de A varia e a de B se mantém constante. Então, você vai comparar 1 com 2. Sempre um dos reagentes tem que estar constante e o outro variando. Os dois não podem variar ao mesmo tempo, tá? Pra fazer esse método aqui que eu estou explicando. Então, olhem só. Aqui, do experimento 1 pro 2, eu vejo que a concentração de A ela foi multiplicada por 2. O que eu quis dizer com isso? Deixei um 2 bem grandão. Que eu dobrei a concentração de A. E, quando eu dobro a concentração de A e B se mantém constante, e B se mantém constante, a velocidade, ela quadruplicou. A velocidade ficou quantas vezes maior? 4 vezes maior. Tá. Você vai fazer o seguinte. É uma regrinha prática e funciona sempre essa regrinha. Fico olhando. Você vai pegar esse 2 aqui, que eu até coloquei aqui, eu até circulei ele. Você vai pegar o 2 que mexeu na concentração. O Gabriel é sempre multiplicado? Às vezes não. Às vezes você vai dividir aqui, né? Dividiu por 2 e aqui vai ver que vai dividir por um número, né? Então, o que acontece? Calma. Então, nesse momento, eu estou aqui multiplicando. Multipliquei por 2. Você vai pegar o 2 que mexeu na concentração e elevar a X. Elevar a X. Por que X? Porque eu quero descobrir o valor de X. E você vai igualar ao número que multiplicou, no caso aqui, a velocidade. Qual que o número multiplicou aqui a velocidade? O 4. Então, fica 2 elevado a X é igual a 4. Tá. Agora, eu quero descobrir o Y. Agora, eu quero descobrir o Y. Tá. Para descobrir o Y, ou seja, como que B influencia na velocidade da reação. Beleza. Como que você vai fazer isso? Olha onde que B muda e A é constante. A tem que ser constante. Se você está estudando a influência de B, você tem que mudar B e manter A constante. Então, nesse exato momento, eu vejo que do experimento 1 para o 3, B foi multiplicado por 2 e olhem para cá, A se manteve constante. Tá. Então, veja bem. A concentração de B do experimento 1 para o 3 foi multiplicado por 2. Eu dobrei. Quando você dobra a concentração de B e mantém A constante, o que acontece com a velocidade? Ela duplica aqui. Dupliquei B, duplicou a velocidade. Então, qual que é a regra? Qual é a regra? Qual é a regra? Pegue o número que você multiplicou ou dividiu. Aí você tem que ver cada caso é um caso. o reagente, a concentração do reagente. Ah, Gabi, no caso, eu multipliquei a concentração do reagente por 2. Então, você vai pegar esse 2 e elevar a Y. Por que a Y? Porque é o expoente que você quer descobrir. Isso vai ser igual ao número que mexeu na velocidade. Multiplicou ou dividiu. A velocidade, 2 foi para 4. Então, isso aqui fica o quê? Igual a 2. Agora, resolva essas expressões. Você fala, é muito fácil, né? 2 elevado a X é igual a 4. Então, X vale 2. 2 elevado a Y é igual a 2. Então, Y vale 1. Então, eu tenho que a expressão da velocidade dessa reação vai ser V é igual a K vezes concentração de A elevado ao quadrado vezes a concentração de B elevado a 1. Nossa, Gabiru, assim é muito mais fácil. É. E por que você já não explicou assim direto? Esse é um método prático, né? Esse é um método intuitivo. O que você faz no método intuitivo? Você pega o número que mexeu na concentração eleva a X ou A ou ABC eleva aqui a uma letra que essa letra vai ser o seu expoente igual ao número que mexeu na velocidade. Então, 2 elevado a X é igual a 4. Então, eu vejo que X vale 2. Então, esse método é um método prático e funciona, funciona, tá? Desde que você mantenha alguém constante, né? Então, se eu quero descobrir a influência de A eu tive que manter B constante. Agora, quando eu fui descobrir a influência de B eu mantive A constante, tá bom? Então, aqui eu expliquei duas maneiras uma mais lenta e uma muito mais rápida de você descobrir os expoentes, né? No caso, as ordens do quê, do quê, do quê dos reagentes na expressão. Tranquilo até aqui, meus amores? Então, vamos lá. Ordem da reação. Gabiru, mas ordem da reação, você não está falando ordem da reação em relação a cada reagente? Tá, tudo bem. Mas também a gente pode falar da ordem da reação de forma genérica. Como assim? A ordem de uma reação nada mais é que a somatória dos expoentes que aparecem na expressão da velocidade. Para você entender melhor, vamos pegar uma reação elementar. Ah, mas por que elementar? Porque é mais fácil você encontrar a expressão da velocidade de uma reação elementar. Você concorda comigo? Se a reação fosse não elementar, eu teria que ver qual é a etapa lenta e aí buscar ela, tudo isso. Ah, mas se eu não tivesse falado que era elementar ou não elementar, eu teria que ter os dados experimentais para fazer todo aquele procedimento para descobrir a expressão da velocidade. Então, para facilitar aqui a aula, eu peguei uma reação elementar. Pego aqui uma reação elementar aonde eu vejo que V é igual a K à concentração de A do reagente A elevado a 1 vezes a concentração do reagente B elevado a 2. Por quê? Os expoentes aqui são os próprios coeficientes. Eu falo, qual é a ordem da reação de modo geral? Você faz 1 mais 2 é igual a 3. Ou seja, essa reação é de terceira ordem. Tudo bem. Eu posso falar a ordem da reação. Mas, o mais importante, como cai no vestibular, como aparece em provas, você tem que saber a ordem de cada reagente. E nós conseguimos descobrir já a ordem de cada reagente na expressão de duas maneiras que eu já expliquei. Mas é importante você entender a importância da ordem de cada reagente. Olhem só que legal. Você também pode expressar a ordem em relação a cada um dos reagentes. Por exemplo, eu posso falar assim. Pego de novo uma reação elementar porque você já entendeu porque é mais fácil de trabalhar. E eu falo assim. Tal reação é de primeira ordem em relação ao reagente A. O que eu quis dizer com isso? A elevado a 1. Ó, tal reação é de segunda ordem em relação ao reagente B. O que eu quis dizer com isso? Que B é elevado a 2. Por que é tão importante você saber a ordem da reação em relação a cada um dos reagentes? Isso é a parte mais Master Blast Advanced Plus importante. Por que a ordem da reação em relação a cada um dos reagentes ela indica a dependência existente entre a concentração em mols por litro de cada reagente e a velocidade da reação? Nossa, professor, não entendi nada que você falou. Indica como o reagente influencia na velocidade. Professor, como assim? Para ficar fácil eu vou voltar ao exemplo anterior e eu vou pegar a expressão da velocidade que a gente já falou qual é. V igual a K vezes A elevado a 1 vezes B elevado a 2 porque isso aqui é uma reação elementar e por ser reação elementar você sabe que os expoentes são os próprios coeficientes. então você sabe que nessa reação é uma reação de terceira ordem aonde a ordem de A é 1 ou seja primeira ordem em relação ao reagente A e segunda ordem em relação ao reagente B e eu vou mostrar para você aqui o que acontece quando você mexe na concentração dos reagentes e aí como isso influencia a velocidade da reação. Fica olhando. Então aqui eu tenho a reação A mais 2B dando produto e a reação elementar. Vamos fazer o seguinte eu vou dobrar a concentração de A e manter a concentração de B para quê? Para mostrar a influência de A e assim você vai entender quando isso é elevado à primeira ordem o que acontece com a velocidade. Então vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui a concentração de A é igual a x mols por litro e a concentração de B é y mols por litro. Tudo bem. A velocidade a gente já sabe a expressão que nós já falamos V é igual a K vezes a concentração de A elevado a 1 vezes a concentração de B elevado ao quadrado ou seja A é de primeira ordem e B é de segunda ordem. Substitua os valores. Bom concentração de A x elevado a 1 concentração de B y elevado ao quadrado qual que é a velocidade da reação aqui? V é igual a K vezes x vezes y ao quadrado. Beleza beleza. Agora vamos fazer o seguinte vamos dobrar A se eu dobro A a concentração de A fica 2x antes era x passou para 2x a concentração de B eu vou manter então continua a y a expressão é essa pegue esses valores e substitua aqui quando você substitui você vê que a velocidade ela ficou como 2x vezes y ao quadrado porque a concentração de A era agora 2x eu dobrei então você repara um detalhe se o seu reagente é de primeira ordem e você dobrar a concentração desse reagente a velocidade dobra ah mas e se eu mexer em B calma a gente está vendo que a influência de A se eu mexer nos dois lógico que vai mexer na velocidade tudo bem ninguém está discutindo isso nós estamos discutindo a influência de A então quando um reagente é de primeira ordem você dobra sua concentração e mantém o outro reagente constante a concentração do outro reagente constante a velocidade dobra então eu estou mostrando se você triplica a concentração de um reagente de primeira ordem e mantém a concentração do outro constante a velocidade triplica e assim por diante então você entender a influência do reagente saber a importância da ordem desse reagente te ajuda muito a você a estudar a velocidade da reação vamos mais um caso vamos lá então vamos agora ao caso 2 vamos fazer o seguinte vamos dobrar a concentração de B e manter de A por que eu vou fazer isso eu quero que você veja bem o que acontece com a velocidade quando o reagente é de segunda ordem então vamos aqui falar que o reagente A tem a concentração de x mols por litro e a concentração do reagente B tem a y mols por litro bom a expressão da velocidade é essa a gente já discutiu isso a reação elementar e eu venho aqui substituindo as concentrações de A e B bom acho que a velocidade dessa reação vai ser qual V é igual a K x vezes y ao quadrado beleza 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 dobre a concentração de B onde era y passa a ser agora 2y e mantenha A A continua sendo x mols por litro aqui vem agora e substitua esses valores aqui que eu tenho na expressão da velocidade ole ole vai ser V igual a K vezes a concentração de A é x elevado a 1 tudo bem vezes a concentração de B opa 2y elevado ao quadrado 2y ao quadrado vai ficar como 4y ao quadrado então olhando pra isto você repara uma coisa muito interessante que a velocidade quadruplicou o que eu quero dizer com isso se você dobrar a concentração de um reagente de segunda ordem a velocidade fica como 4 vezes maior ou seja se o reagente é de segunda ordem e você por exemplo triplicar a sua concentração a velocidade fica quantas vezes maior? 9 porque 3 ao quadrado é 9 então você entende que a ordem da reação ela vai influenciar na velocidade quanto maior a ordem do reagente quanto maior a ordem do reagente maior vai ser a velocidade quando você mexe na sua concentração então é importante você entender isso nesse caso por exemplo eu dobrei a concentração e o que aconteceu com a velocidade ela quadruplicou se eu tivesse triplicado a concentração de algo de segunda ordem a velocidade ficaria 9 vezes maior se tivesse quadruplicado algo de segunda ordem a concentração de um reagente de segunda ordem a velocidade ficaria 16 vezes maior então essa é a importância da ordem da reação em relação a cada um dos reagentes beleza meus amores era tudo isso que eu precisava falar para vocês uma aula meio grande mas muito importante bons estudos tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri